Você é um alien, que é super poderoso, e acabou de salvar o mundo com seus amigos. O que você faz pra se divertir? Vingança! Eu tava pensando mais em leitura, ou yoga... Oi, grandão! Não é ótimo finalmente relaxar? Eu sou o Guerreiro Ektinat. Eu só continuo na Terra, porque fiz um juramento para você e para a raposa. Então, resolvi me sentir em casa! A gente não vai transformar a sala de casa numa espécie de arena de gladiadores. O que o Ozzy tá fazendo aqui? Ele desafiará seu maior inimigo. Esse é o nosso carteiro? Isso aqui não é um local de batalha. Então, vou começar minha busca. Vamos, Wade! Todo mundo pensa que eu sou uma piada. Eu não faço piadas. Eu faço guerreiros. Vamos detonar! Um evento em seis episódios. Huckles. Sem os amiguinhos, ele é vulnerável. Ele é a chave pra minha mais nova criação. Você trabalhou pro Robote Nick? E trago um Dacu. Essa pista tá reservada. Vocês acham que podem pegar meu poder? Parece que eu preciso do seu poder. Do que você tá falando? Precisamos desse poder. Por isso estamos aqui. Somente um herói. Você é meu. Tenha essa força. Eu fiz uma promessa. De proteger este planeta. Idris Elba. Eu estou... Pronto. Fala sério. Alguém aqui vai levar um belo tapa. Eu acho que hoje vai ser um maravilhoso dia. Núcle, me ajuda! Você vai salvar ele? Não. Ele deve aprender a se salvar. Siga, compartilhe, deixa seu like. Aqui. E aí E aí Obrigado.